Bom dia, recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Iniciando esse dia com o momento da oração do Bolo Artes, hoje quero te convidar a abrir o seu coração, pedir ao Senhor que venha abrir a sua mente, os seus olhos, os seus ouvidos, o teu coração, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha mente, para que eu também possa compreender e possa passar hoje aquilo que o Senhor vem falar para mim e para você. Eu quero desejar que esse dia seja um dia de muita cura, libertação, seja um dia de conversão, que essas palavras que o Senhor venha nos falar hoje, que ela venha adentrar no nosso coração, venha adentrar na nossa vida, venha fazer morada em nós, que nós possamos ser testemunho viva do Espírito Santo, daquilo que Deus fez na minha e na tua vida. E hoje nós vamos começar orando, pedindo ao Espírito Santo que venha sobre mim, sobre você, que o Espírito Santo de Deus venha já tirar tudo aquilo que possa nos dispersar, venha tirar todas as armadilhas de Satanás nesse momento de oração, tudo aquilo que venha nos cegar, que venha tirar nossa audição, a nossa compreensão, a nossa inteligência, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor venha nos falar nessa manhã. E eu te convido a orar comigo, a aclamar o Espírito Santo, os santos anjos, para que Ele venha nos guardar de tudo aquilo que o inimigo possa agir contra mim e contra você nesse dia. E desde já, eu já te convido a enviar esse link para que as pessoas também possam orar conosco nessa manhã, orar conosco para que seja um dia cheio da graça, da bênção, cheio do Espírito Santo de Deus. Envia para aquele que você acha que precisa ouvir a voz de Deus, envia para aqueles também que já têm uma caminhada, porque todos os dias o Senhor fala conosco de uma maneira diferente. Então, para que nós possamos ser evangelizadores da Palavra de Deus, a maior alegria do Senhor é saber que nós ouvimos a Palavra dEle e que através da Palavra dEle nós possamos frutificar, frutificar a Palavra do Senhor, para que essa Palavra venha adentrar nos corações daquele que ainda não conhece a Jesus, daquele que ainda não teve uma experiência com Jesus. Então, envia esse link e não deixe ele só para você não, porque às vezes o Senhor quer te usar para falar de Deus. E mesmo que nós não falamos com a nossa boca, mas a partir do momento que você divulga um link de oração, você já está sendo Deus na vida do outro. Então, que o Espírito Santo de Deus possa vir fazer o mover dEle nesse momento de oração, possa vir me conduzir e possa nos usar e falar conosco nessa manhã. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Seja nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantaneamente pedimos pela virtude divina. Precipitai do abismo, inferno e satanás e todo anjo quebrador de promessa que anda pelo mundo para perder as almas. Sacratíssimo Coração de Jesus, Sacratíssimo Coração de Jesus, São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Seja nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantaneamente o pedimos pela virtude divina. Precipitai do abismo, inferno e satanás e todo anjo quebrador de promessa que anda pelo mundo para perder as almas. Sacratíssimo Coração de Jesus, Sacratíssimo Coração de Jesus, Sacratíssimo Coração de Jesus, a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que me ofereces, bebe tu mesmo teu próprio veneno. Amém. E hoje, meus irmãos e minhas irmãs, eu pedi uma palavra para o Senhor. O Senhor tem me dado muito sobre as palavras de perversão, de adoração a Deus. Não sei o que Ele quer de mim quanto a isso, mas em momento de oração, mais uma vez eu pedi ao Senhor que me desse uma palavra para esse dia. E o Senhor me deu a palavra de Jeremias, Jeremias 29, versículos de 1 a 18. Então vamos meditar nessa palavra e ver o que o Senhor quer nos falar nessa manhã. Carta aos Exilados Estas são as palavras da carta do profeta Jeremias. Carta que o profeta Jeremias mandou de Jerusalém aos que restaram dos anciãos no exílio. Aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor Nabucodonosor tinha deportado de Jerusalém para a Babilônia. Foi depois que o rei Jeconias, a rainha mãe, os nobres da corte, os chefes de Judá e de Jerusalém, os artesãos e os ferreiros tinham saído de Jerusalém. Foi levada por ela, filhos de Safã e de Marias, filhos de Elcias, que Cedecias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Assim fala Javé dos Exércitos. O Deus de Israel, a todos os exilados que mandei deportar de Jerusalém para a minha Babilônia, construí casas e habitai nelas, plantai pomares, comei seus frutos, tomai esposas e gerai filhos e filhas. Escolhei esposas para vossos filhos e dai vossas filhas em casamento. Que elas tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai o bem-estar do país a qual vos deportei. Orai a Javé por ele, porque de seu bem-estar depende de vós nosso bem-estar. Pois assim fala Javé dos Exércitos, o próprio Deus que fala. O Deus de Israel, não vos deixeis enganar pelos profetas que estão no vosso meio. Nem por vossos adivinhos. Não deis atenção aos sonhos que eles sonham. Porque é falso o que eles vos profetizam em meu nome. Eu não os enviei, oráculo de Javé. Quando os setenta anos se tiverem completado para a Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei para vós minha boa promessa de reconduzir para este lugar. Eu, com efeito, conheço os projetos que fiz a vosso respeito. Oráculo de Javé. Projeto de paz e não de aflição. Para vos conceder o futuro cheio de esperança. Vós me invocareis e vireis rogar-me e eu vos ouvirei. Vós me procurareis e me chamareis, porque me procurareis com todo o vosso coração. Eu me deixarei encontrar por vós, oráculo de Javé. Mudarei para melhor vossa sorte e vos reunirei de todas as nações e de todos os lugares aonde eu vos dispersei. Oráculo de Javé. Eu vos reconduzirei ao lugar de onde vos deportei. Assim fala Javé, a propósito do rei que está sentado no trono de Davi e de todo o povo que habita nessa cidade. Vossos irmãos que não foram convosco para o exílio. Assim fala Javé dos exércitos. Mandarei contra eles a espada, a fome, a peste e os tornarei semelhante a figos podres. Tão estragados que não se pode comê-los. Vou persegui-los com a espada, a fome, a peste. Farei deles o objeto de horror para todos os reinos da terra. Objeto de maldição, de assombro, de zombaria, de opróbrio para todas as nações entre as quais os dispersei. Porque não escutaram minhas palavras. Oráculo de Javé. Embora eu lhes tenha enviado constantemente meus servos, os profetas. Porém eles não o escutaram. Oráculo de Javé. Vós, porém, deportados, que mandei de Jerusalém para a Babilônia, escutai todas essas palavras. Palavra do Senhor. Essa palavra de Jeremias, ela é muito bonita. Mas ela também, ela tem a ira de Deus. Então a gente vai focar aqui. Pois assim fala Javé dos Exércitos, o Deus de Israel. Não vos deixeis enganar por falsos profetas, porque eles não vêm de mim. Não se deixeis enganar pelos adivinhos. Não deis atenção aos sonhos que eles sonham. Porque os sonhos que os adivinhos, que os falsos profetas sonham, são falsos. Não é o sonho que Deus tem para mim e para você nessa manhã. E Deus fala, não vos deixeis enganar pelos falsos profetas. Meus irmãos e minhas irmãs, quantos falsos profetas nós temos nessa terra? Nós temos os profetas que são enviados de Deus. Que vêm para nos auxiliar. Que vêm para nos ajudar. A compreender aquilo que quer de nós. Mas nós também temos os falsos profetas que querem nos derrubar. Que não vivem uma integridade com Deus. Que não vivem uma fidelidade com Deus. Qualquer pessoa pode ser profeta. Mas nós temos que pedir ao Senhor discernimento daquilo profeta que vem de Deus e aquele que vem de Satanás. Porque os que vêm de Satanás, não tenha dúvida, meu irmão, minha irmã, que são muito mais do que os profetas que vêm de Deus. Porque os profetas que vêm de Deus, eles têm que ser obedientes à lei de Deus. E muitas pessoas não querem viver através da obediência. Para sermos profetas de Deus, meus irmãos, minhas irmãs, nós temos que começar da nossa casa. Nós temos que começar das nossas atitudes. Então nós precisamos observar aqueles que estão e que realmente estão seguindo o caminho de Deus e que não estão. Falar de Deus é fácil. A pessoa mais conhecedora de Deus é o próprio demônio. Porque ele conhece integralmente a palavra do Senhor. Agora cabe em nós saber se aquilo que ele tem vivido é realmente coerente com as coisas de Deus. Nós precisamos, meus irmãos, minhas irmãs, para falar de Deus, nós precisamos andar no caminho de obediência. E pedir ao Senhor que venha nos conduzir. Não adianta nós falarmos de Deus e andar fora da casa de Deus, onde não estamos falando de Deus. Andarmos completamente errados. Andarmos completamente fora da linha. Fora da obediência. Então o Senhor venha nos falar hoje, nem por vossos adivinhos. Deus, não deixei-vos enganar pelos profetas que estão em vosso meio, nem por vossos adivinhos. Não deem atenção aos sonhos que eles sonham, porque é falso o que eles profetizam em meu nome. Eu não os enviei, oráculo de Javé. É o próprio Deus que fala, eu não vos enviei esses profetas. Então nós precisamos olhar quem que nós estamos seguindo. Quais são esses profetas do demônio que nós estamos seguindo? Quantas pessoas nas redes sociais, quantos profetas demoníacos nós estamos seguindo? Quantas pessoas estão nas redes sociais, enviados por Satanás. Para destruir as nossas casas, as nossas famílias, a vida das nossas crianças. Quantas idolatrias nós temos a falsos deuses. A entidades. Há pactos diabólicos. Há lugares onde não deveríamos nem colocar os nossos pés. Quais profetas você tem seguido? É o profeta do demônio ou o profeta de Deus? Porque nós sabemos o lugar que é certo e o lugar que não é errado. E a partir do momento que nós frequentamos lugares errados, lugares que nós sabemos que não é da vontade de Deus. Nós estamos sendo obedientes aos falsos profetas. E essa palavra, o Senhor ainda venha nos falar aqui. Eu, com efeito, conheço os projetos que fiz a vosso respeito. Porque desde o ventre da nossa mãe, o Senhor já tem projetos na nossa vida. O Senhor sabe qual é os projetos, meu irmão, minha irmã, que ele tem pra mim e pra você hoje. Mas pra seguir esses projetos, nós precisamos ter obediência. Nós precisamos ter retidão. Nós precisamos nos fortalecer na fé, na confiança, na esperança. E não nos deixar levar por aquelas coisas que ao invés de nos ajudar, fazem-nos afundar. Fazem-nos aquietar. Tirar o nosso sossego, a nossa paz. Oráculo de Javé. Projetos de paz e não de aflição, diz o Senhor. Meu irmão, minha irmã, nesse dia eu venho te dizer que o Senhor tem um projeto de paz na sua vida e um projeto de paz na minha vida. E tudo aquilo que não vem de Deus é aflição, é ansiedade. Eu costumo dizer que tudo aquilo que nos causa inquietação não vem de Deus. Porque Deus é calmaria. Deus é mansidão. Deus é paz. Ele mesmo diz aqui, ó, projetos de paz e não de aflição. E se nós estamos com Deus, mesmo que venham momentos de aflições, momentos de dores, nós vamos superar esses momentos em paz. Porque Deus é paz. E mesmo na dor, nas aflições, nas tribulações do dia a dia, nós vamos nos manter em paz. Porque nós acreditamos no projeto do Senhor. Nós acreditamos, precisamos acreditar, que aquilo que vem de Deus é paz. Não é inquietação. Não é espírito de confusão. Espírito de desunião. Espírito de contenda. Tudo aquilo que tira a nossa paz dentro da nossa casa. Lugar onde deveria ser o lugar mais de paz, deveria ser nossa casa. E muitas vezes é um lugar de espírito de confusão, de tribulação, de divisão. Espírito de gritaria. E o Senhor veio a nos falar. Para vos conceder um futuro cheio de esperança. Meus irmãos, minhas irmãs, nesse mundo que nós estamos vivendo. É só Deus para nos dar esperança. Porque cada dia que passa, nós temos vivido, temos visto que não serão dias de paz. Mas o Senhor nos diz que Ele veio para trazer a paz interior. Independente do que o mundo esteja te oferecendo, de que o mundo esteja no turbilhão de guerra. De que o mundo esteja no turbilhão de maldade, de crueldade, de mentira, de falsidade. Nós precisamos ter essa paz dentro do nosso coração. Essa esperança, a esperança é o que nos move de pé, é o que nos mantém de pé todos os dias. É esperar no Senhor. Porque se nós formos esperar pelo mundo, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos viver em eterna escuridão. Porque cada dia que passa, é tantas coisas absurdas, é tanta crueldade, é tanta sujeira, é tanto espírito de escuridão. Que nós vamos todos morrer loucos. Então nós precisamos confiar no Senhor. E pedir que Ele venha nos dar a paz. Ele mesmo está dizendo aqui, ó. Vós me invocareis e vireis rogar-me e eu vos ouvirei. E é o próprio Senhor que diz que nós possamos pedir ao Senhor para que venha tirar todo o espírito de inquietação, todo o espírito de ansiedade, todo o espírito de depressão, toda a opressão diabólica, toda a perturbação do corpo, da mente, da alma. Porque Ele mesmo diz, vós me invocareis e vireis rogar-me e eu vos ouvirei. Eu estou aqui te ouvindo, meu irmão, minha irmã. Tuas palavras têm chegado aos meus ouvidos, porque eu estou te ouvindo. Eu sou o Deus que tudo pode na tua vida, na tua casa, na tua família. Mesmo diante de tantas tribulações, minha filha, de todas as dores que você tem passado, eu estou contigo. Me procurais, diz o Senhor, e me achareis, porque me procurareis com todo o vosso coração. Olha que lindo isso que o Senhor veio a nos falar. Isso aqui hoje é profundo no nosso coração, porque o Senhor está nos ensinando para que nós não, não deixeis as coisas, os falsos profetas adentrar na nossa vida. Não acrediteis no que esses falsos profetas têm te falado, mas vinde a mim, eu estou aqui. Eu tenho projeto de paz para você, não é projeto de aflição. Eu quero te conceder um futuro cheio de esperança, diz o Senhor. Vós me procurareis e me achareis, porque me procurareis com todo o vosso coração, diz o Senhor para você hoje. Não fiqueis apegado com as coisas do mundo, com as coisas sujas, com as perturbações que o mundo nos oferece, com as inquietações que o mundo nos oferece todos os dias, mas se apegai no Senhor em oração de coração contrito. Me procurarei de todo o vosso coração, diz o Senhor. Abre o coração para mim, eu estou atento aos teus gritos, eu estou atento aos suas lágrimas, aos seus choros. Eu estou atento a ti, meus irmãos, eu estou aqui contigo, diz o Senhor hoje. Eu me deixarei encontrar por vós, eu me deixarei encontrar por vós, me procurais. Deus, eu estou contigo, todos os dias, diz o Senhor. Eu estou aqui, com os braços abertos, para te ouvir, te esperando o teu primeiro passo. Dê o primeiro passo, esperando que você venha a mim, porque eu estou aqui esperando ser achado por ti. Vá, dê o primeiro passo. Não perca tempo. O Senhor tem paz para você. O Senhor tem esperança para você, você que não tem mais esperança, você que não tem mais, você que não consegue mais ver uma luz no fundo do túnel, vai até Jesus. Ele está com os braços te esperando aberto, para te dar a mão, para te levantar, para te ajudar, para te auxiliar. Muitas vezes ficamos perdendo tempo, ficamos deixando que as coisas do mundo venham nos prostar. Muitas das vezes nós prostamos pelas nossas dores, pelas nossas angústias. Mas nós não temos que prostar para as nossas dores, pelas nossas misérias, não. Nós temos que nos prostar e ir para Jesus. É Ele que nos ouve. É Ele que nos levanta. É Ele que nos cura, que nos liberta, que nos transforma. É Ele que tem o poder de nos levantar todos os dias, mesmo quando estamos acabados, cansados, deprimidos, angustiados. Ele fala, meu filho, vem a mim. Vem a mim todos que estão cansados e fadigados, e eu te darei o descanso, diz o Senhor. Eu mudarei para melhor a vossa sorte, e vos reunirei de todas as nações e de todos os lugares aonde despecei. Eu mudarei a vossa sorte, eu não sei qual é a tua sorte hoje. Eu não sei por onde tem andado a tua sorte. Eu não sei qual é a tua miséria. Eu não sei qual é a tua dor. Eu não sei o que te deixa angustiado. Mas Deus sabe, fala com o Senhor hoje, Senhor, muda a minha sorte, Senhor. Se eu até hoje não agir como filha e filho de Deus, Jesus, muda a minha sorte nesse dia. Muda o meu caminho, Jesus. Muda o meu coração. Tira todas as misérias do meu coração nesse dia, Senhor. Toda mágoa, toda ira, todo rancor, todo ódio. Muda a minha sorte nesse dia, Senhor. Traz uma nova alegria para a minha vida. Traga uma nova paz, uma nova esperança para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para os meus negócios, para o meu emprego. Muda a minha sorte nesse dia, Senhor, porque o Senhor, Ele tem o poder de mudar a minha sorte. Ele mudou a minha, Ele mudará a sua. É só Ele que pode mudar a sua sorte, porque foi Ele que te fez. E quando Jesus te fez, Ele fez planos também junto com você. E muitas vezes, pela nossa desobediência, nós mudamos os planos que Deus tem para a nossa vida. Porque um pai, uma mãe, Ele não cria um filho esperando o pior. Quando nós queremos um filho, nós queremos, falamos com Deus que nós queremos um filho, nós queremos que esse filho seja uma semente do Espírito Santo e possa crescer e dar frutos. Imagina se sou eu, eu que sou mãe, que sou pecadora, que sou miserável, um pai que é pecador. Muitas das vezes, o pai pode ser um criminoso, pode ser um pai má. O próprio Deus fala, mesmo que nós sejamos má, nós não queremos coisas más para os nossos filhos. Imagina Deus, que é Deus de misericórdia, Deus de bondade. Ele quer o melhor para você. Ele quer o seu melhor. Ele quer que você cresça, que você progride, que você dê frutos, que você seja obediente à palavra dEle. Ele te dá todas as instruções. Ele te ensina. É simples, meu irmão, minha irmã. É simples, é simples. Não tem dificuldade nenhuma de seguir os passos do Senhor. Nós só precisamos ter obediência, compromisso, retidão. Seja obediente à voz do Senhor. Seja obediente aos seus pais. Seus pais são usados por Deus. Seja obediente aos seus pais. Seus pais são as pessoas com quem Deus confiou a sua vida na mão deles para que eles pudessem te instruir. Abra o teu coração. Peça ao Senhor. Senhor, venha mudar a minha sorte. Venha mudar os meus caminhos. Venha mudar, Senhor. Os meus amigos. venha mudar, Senhor, a minha vida. Venha entrar agora no meu coração. Venha adentrar em mim nesse dia, Senhor. Venha fazer morada no meu coração. A partir do momento que você abriu o seu coração, Jesus vai entrar. E você não precisa mais fazer esforço. O único esforço que você precisa fazer nessa manhã é abrir o seu coração. A única coisa que você precisa fazer. O resto é com Deus. Ele, Ele entra, quando você permite. Ele faz morada. E quando Ele entra, meu irmão, minha irmã, não tem mais como Satanás ficar dentro de nós. Porque quando o Espírito Santo de Deus entra, não tem como mais. Toda a escuridão da nossa vida cai por terra. Toda a sujeira cai por terra. Porque o Espírito Santo de Deus é luz. Então pedimos nessa manhã, vamos focar aqui nesse momento. E vamos pedir, porque o Senhor fala comigo e com você. Nesse versículo, eu deixarei encontrar por vós. Eu estou aqui. Abra o teu coração. Deixa eu entrar. Deixa eu me encontrar contigo. Deixa eu morar em ti. Deixa eu fazer morada no teu coração. Nos teus olhos. Nos teus ouvidos. Deixa eu tirar toda a sujeira. Toda a cegueira espiritual. Toda a surdez espiritual. Deixa Jesus entrar no teu coração nesta manhã. E fazer morada. E mudar a tua sorte, meu irmão, minha irmã. Jesus mudou minha sorte. Tem uma música muito linda. Com essa palavra, muda a minha sorte. Muda a minha sorte, Senhor. Tira tudo aquilo que me oprime. Tira toda a minha depressão, toda a ansiedade, toda a angústia, todo o espírito de desobediência, todo o espírito de escuridão. Abre os meus olhos, Senhor, para que eu possa compreender quem são os teus profetas de verdade, quem que eu devo seguir. não me deixes cair em armadilhas. O Pai Nosso diz, não nos deixes cair em tentação. Larga esses falsos profetas que te incomodam, que te levam para o fundo do poço. tantas ideologias, tantas prostituições, tantos vícios, tantas orgias, adorações a Deus, adivinhos, falsos profetas, macumbeiro, lugares que você anda, ocultismo. Jesus é claro. Com Jesus não tem meio termo, ou é Deus ou não é. Abre o seu coração para Deus te arrancar desses lugares que você andou, que não era da vontade de Deus, que te contaminou, que te maltratou, que causou momentos de dores na sua vida. Pessoas em quem você acreditou, que te decepcionou. Coloca a sua confiança no Senhor nessa manhã. Coloca a sua esperança no Senhor nessa manhã. Maldito homem que confia no homem, diz o Senhor para você hoje. Se você acreditou em pessoas erradas, que te levou para o fundo do poço, que te levou para lugares que não eram da vontade de Deus, renuncia nessa manhã e peça, Senhor, venha adentrar dentro do meu coração. Venha fazer morada em mim. Deixe eu me encontrar contigo nessa manhã. E derruba todas as barreiras. Tudo aquilo que me impedia de te enxergar, Senhor. Tudo aquilo que me impedia de ouvir a tua voz. Tudo aquilo que me impedia, Senhor, de me encontrar contigo. de ser feliz contigo. Muda a minha sorte, Senhor, de lugares que eu tenho andado que não é da tua vontade. Muda os meus caminhos, Senhor. Muda a minha vida, a minha direção. muda, Senhor, muda, Senhor, muda as minhas palavras, as palavras sujas, torpes que saem da minha boca nesse dia, nessa manhã. Vai tirando toda a sujeira, Senhor. Vai tirando todos os pensamentos negativos da minha mente. Vai tirando toda a pedra de tropeço, Jesus. Vai derrubando todas as muralhas, assim como tu derrubaste as muralhas de Jericó. Vai derrubando as muralhas, Senhor, vai colocando obediência. E o Senhor coloca aqui no meu coração. As muralhas só podem ser derrubadas a partir do momento que houver obediência. Para aquelas muralhas de Jericó serem derrubadas, ela precisou de obediência. Obediência. Se não tivesse sido obediente aquele povo que murmuravam durante 40 anos, 40 noites, naquele deserto. mas quando Josué pegou o restante da caminhada de Moisés para derrubar as muralhas, Jesus falou para ele seja forte e corajoso, seja obediente, não olhai nem para a direita e nem para a esquerda, muito menos para trás. Segue os meus preceitos à lei de Moisés. A lei de Moisés é a própria palavra do Senhor, meus irmãos, que está aqui nos nossos olhos para que nós sejamos obedientes à palavra do Senhor. A obedientes à palavra do Senhor todas as muralhas serão caídas por terras. Não tem como Satanás agir na nossa vida através da obediência, porque o próprio Satanás é a própria desobediência. Hoje ele é o próprio Satanás decaído, o anjo caído por causa de quê? Por causa da desobediência, por causa do orgulho. E tantos, tantos, tantos que Deus fala na palavra que caiu por causa da desobediência, Adão e Eva. E tantos outros que caíram por causa da desobediência. E nós, tantas vezes, nós caímos por causa da desobediência. O Satanás, o que ele mais usa na nossa vida para nos fazer pessoas infelizes é por causa da desobediência. Porque, meus irmãos, se nós formos obedientes a Deus, não tem como não ter êxito. não tem como. A obediência é fonte de tudo. Então, nós precisamos ser obedientes ao Senhor. Nós precisamos ser obedientes na nossa casa, ser reto com as nossas coisas, ter retidão, principalmente nas coisas do Senhor, ter disciplina, procurar a casa do Senhor. E nessa quaresma, o Senhor pede para que nós voltamos o nosso coração para Deus. Não somente a quaresma, que a quaresma seja um processo de conversão, mas um processo de conversão para a nossa vida inteira. Não é só agora na quaresma. Tem tantos vícios, né? tantas pessoas que falam eu vou ficar quarenta dias sem beber. Meu irmão, minha irmã, se você fica quarenta dias sem beber, você fica o resto da sua vida sem beber. Porque o período da abstinência é quinze dias. Se você passou de quinze dias, você já já saiu daquele período de abstinência. Então, que esse processo de conversão, ele tem que ter um sentido. Tem que ter um sentido na nossa vida. Se você está tirando algo da sua vida, está tentando ali, é algo que não está te fazendo bem. E por que depois continuar? Então, reflita sobre a obediência. O Senhor me incomoda demais. Me incomoda demais, porque nós que temos um pouco da visão espiritual, nós temos visto tanto que tem caído, que o nosso mundo tem se dilacerado por causa da desobediência, pela falta do temor a Deus. Quantas pessoas que têm morrido. Outro dia eu estava, eu fiquei, meu Deus, meu Deus, tanta desobediência que eu estava vendo sobre os tubarões do Recife e três pessoas foram atacadas pelo tubarão. Mas eu falei, meu Deus, que espírito de desobediência é isso? A culpa é do tubarão? Não. O tubarão é um animal. A culpa é nossa, nós que temos raciocínio. Existem milhares de placas lá falando, não entre, é perigoso o tubarão, não entre, lugares, é proibido, é banho. E aquelas pessoas vão e sem espírito de ter desobediência, perdemos a vida, meus irmãos, por causa da desobediência. Outro dia eu ainda falava que eu me incomodo, me incomoda, Deus me incomoda falar sobre isso hoje. Quantas bênçãos, quantas graças, quantas vidas nós perdemos por causa da desobediência. O que que me falta? Qual que é a minha dificuldade de compreender que isso é proibido, isso é o que é a minha direção e nem tudo que é liberado te convém? Vamos refletir esse momento de oração e já vamos aqui já nos adentrando para começarmos o texto dos renascidos refletindo nesse espírito de obediência pedindo ao Senhor o espírito de obediência para que ele possa vir nos conduzir, para que ele possa vir nos orientar, que ele possa nos dar os dons, os dons do Espírito Santo e o dom da obediência, o dom da obediência ele nos traz todos os outros dons que foi essa palavra que o Senhor nos deu. no meu último momento de oração no último dia que eu tive orando com vocês e o Senhor falava a obediência a obediência através da obediência o Senhor te trará te dará todos os outros dons mas para que o Senhor te dê os dons do Espírito Santo que você seja uma pessoa liberta uma pessoa curada uma pessoa transformada é preciso da obediência a obediência é o início de tudo então hoje eu deixo essa reflexão para você aonde é que você não tem sido obediente o que que tem te levado a desobediência o que que tem desviado a sua vida a sua integridade por causa da desobediência em que buraco que você tem se afundado por causa da desobediência e ainda o Senhor me diz aqui pra mim e pra você menos mesmo nós sendo pessoas desobedientes o Senhor nos convida a invocar o nome dele porque ele está de ouvidos atentos para te ouvir para me ouvir ele está aqui falando comigo e com você me procurais me procurais e me achareis quem procura acha diz o Senhor pra mim e pra você hoje procure o Senhor procure ser obediente ao Senhor procure a casa do Senhor procure um padre pra se confessar ainda nessa quaresma procure viver debaixo da graça e da esperança do Senhor procurais estar na presença do Senhor procurais fazer coisas que agradam ao Senhor procurais e achareis porque ele está me esperando ele está te esperando a todo tempo ele está batendo na porta do teu coração e se abrirá o teu coração ele entrará e ceará com você assim como ele ceiou com seus doze apóstolos na mesa ele vai cear com você e você vai poder ver a paz do Espírito Santo de Deus no teu coração a paz ela tem que vir de dentro pra fora não é de fora pra dentro primeiramente a paz tem que estar em mim se eu não tenho paz eu não tenho como oferecer paz pras outras pessoas eu se eu não tenho paz eu não tenho como falar de paz pra outra pessoa então vamos começar a orar esse momento perdindo a intercessão dos dez boluartes que venha hoje nos ajudar a nos aproximar de Jesus a cear com Jesus a nos aproximar com Jesus pelo sinal da Santa Cruz livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único Filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sob Pôncio Pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou o terceiro dia subiu aos céus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso de onde é de vir julgar os vivos mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna Amém Pai nosso que estás no céu santificado seja vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era um princípio agora e em sempre Amém no primeiro na primeira estação pedimos a São Miguel Arcanjo a intercessão de São Miguel Arcanjo que nos defenda de todas as ciladas e investidas de Satanás de todos os anjos das trevas nós pedimos Satanás que venha afastar de nós todo o espírito de desobediência São Miguel Arcanjo que venha afastar de nós todo o espírito de desobediência todas as obras de Satanás tudo aquilo que ele tem feito para nos destruir tudo aquilo que ele tem feito para nos levar para o fundo do poço todas as almas que ele tem tentado lutado para derrubar para destruir para humilhar para envergonhar e nós pedimos a São Miguel Arcanjo que venha interceder ao nosso favor e nos guardar de todas as ciladas e investidas de Satanás nas nossas vidas nas nossas casas nos nossos ambientes de trabalho por onde nós andarmos que ele seja o nosso protetor recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas vinde Espírito Santo 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 glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo como era um princípio agora e sempre amém Na segunda estação, pedimos a São Rafael Arcanjo que nos cure de toda doença e prenda Satanás longe de nós. Nós pedimos a São Rafael que venha nos curar de todas as nossas doenças físicas, espirituais, emocionais, de todas as doentes da mente, do corpo, da alma, de todo o espírito de depressão, de ansiedade, espírito de opressão. Que Ele venha curar nossas famílias, os doentes das nossas casas, os doentes nos hospitais, aquelas pessoas que não têm mais perspectiva de vida, aquelas pessoas que já foram desenganadas pelos médicos, que pela intercessão de São Rafael Arcanjo, essas pessoas sejam curadas, libertas e transformadas. Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo, Vinde Espírito Santo, Vinde Espírito Santo, Vinde Espírito Santo, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era um princípio agora e sempre. Amém. Na terceira estação, pedimos a São Gabriel Arcanjo, que nos ajude a anunciar a Cristo com alegria, que São Gabriel, anunciador, o anjo anunciador, o anjo do anúncio da Boa Nova, venha nos auxiliar, nos fortalecer no anúncio da Palavra de Deus, fortalecer a nossa comunidade, fortalecer o nosso Padre Moacir Anastácio, fortalecer todos os consagrados e todos aqueles que estão na caminhada vocacional, que Ele venha interceder pelos nossos padres, pelo Papa, pelos bispos, por todas aquelas pessoas leigas, por todas aquelas pessoas que dão a vida pela oração, para anunciar o Evangelho de Deus, que o Senhor venha fortalecer essas pessoas, que o Senhor venha entrar com providência, seja ela física, espiritual, emocional, e venha nos abençoar e derramar a Tua unção, nos usar e nos ajudar a instruir, conforme a vontade do Pai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era um princípio, agora e sempre. Amém. Na quarta estação, pedimos a São Pedro que abra para nós as portas grandes e pequenas, largas e estreitas, e pedimos São Pedro que venha nos ajudar. Ele que, no nome dele, na vida dele foi edificada a igreja, por causa da fidelidade. Então, nós pedimos a São Pedro que venha edificar a igreja dele na minha vida, na Tua vida, na minha casa, na Tua casa. Que venha edificar a nossa igreja, que venha edificar os nossos padres, que venha edificar, Senhor, o anúncio da Palavra do Senhor, que esse anúncio possa progredir. Nós sabemos que nossa igreja está em momentos de muitas batalhas espirituais, de todas as ideologias. Hoje mesmo recebi um vídeo onde foram proibidos em São Paulo, proibido a falar da Palavra de Deus, a incitar a Palavra de Deus aos alunos. E nós pedimos que São Pedro venha quebrar todas as barreiras de Satanás na nossa igreja. Tudo aquilo que venha deturpar o caráter da nossa igreja. Tudo aquilo que venha tentar nos impedir de falar da Palavra de Deus. Que São Pedro possa interceder pela nossa caminhada com Deus e para Deus. Que somente para Deus nós possamos viver. Que Ele possa interceder pela nossa comunidade renascidos em Pentecostes. Para que somente as coisas de Deus saiam dessa comunidade. Que essa comunidade seja inteiramente usada pelo Espírito Santo de Deus. Eu peço também a São Pedro pela nossa caminhada para o evento de Pentecostes 2023. Que Ele possa passar na frente. E é então entrando com todo tipo de providência financeira, espiritual, físico, mental. Para que esse evento aconteça conforme a vontade de Deus. que Ele interceda pelos coordenadores do evento de Pentecostes, pelo Padre Moacir. De todos, por todas as pessoas que vão servir. Que Ele já possa ir entrando com providência financeira na vida de cada uma daquelas pessoas que vão fazer inscrição para servir. Que Ele já possa ir intercedendo por essa causa. Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era um princípio, agora e sempre. Amém. Na quinta estação, pedimos a São Paulo que nos ensina a evangelizar com os dons do Espírito Santo. Pedimos a São Paulo, a intercessão de São Paulo. Que nós possamos ser literalmente batizados e cheios do Espírito Santo. Para que o Espírito Santo de Deus, que se moveu em Paulo, possa se mover em mim. Possa se mover sobre a vida de cada membro dessa comunidade. Que nós possamos professar somente aquilo que venha do Espírito Santo de Deus. E que nós possamos ser verdadeiros profetas. Profetas verdadeiros enviados por Deus. Vinde Espírito Santo. Na sexta estação, pedimos a São Francisco de Assis que interceda pela paz na comunidade renascida em Pentecostes. Que interceda pela paz no nosso Brasil. Que interceda pela paz nas nossas igrejas. Que interceda pela paz, Senhor, no mundo inteiro. Que interceda pela paz nos nossos corações. Que nós possamos ser a verdadeira paz de Jesus na vida dos outros. Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era um princípio, agora e sempre. Amém. Na sétima estação, pedimos a São Padre Pio que interceda por nossa caminhada rumo de Deus. Que ele venha interceder por todas as nossas batalhas espirituais, emocionais, financeiras. Que ele venha interceder por todas as batalhas dentro da nossa comunidade. Que ele venha interceder para que possamos ser vencedor de todas as batalhas. De tudo aquilo que Satanás tem colocado nas nossas vidas. Para tentar nos desanimar. Para tirar o nosso foco. Para tirar nossa paz na nossa casa. Que ele venha interceder por cada um de nós. E que nós somos, sejamos, vitoriosos no nome de Jesus Cristo. Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era um princípio, agora e sempre. Amém. Na oitava estação, pedimos a Nossa Senhora Auxiliadora que nos auxilie em nossa missão. Que ela seja auxiliadora na nossa caminhada. Que ela seja auxiliadora na nossa comunidade. Que ela venha nos auxiliar nessa caminhada rumo a Pentecostes 2023. E que ela possa entrar com todas as providências necessárias para o nosso evento. Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era um princípio, agora e sempre. Amém. Na nona estação, pedimos a Santa Bernadette que nos apresente o Imaculado Coração de Maria. Que ela possa interceder por cada um de nós. E que ela possa nos apresentar no coração de Nossa Senhora. Para que nós possamos estar no coração da Mãe, da Rainha, da Coroada. Que ela venha nos abençoar, que ela venha nos proteger, que ela venha nos guardar. Que ela venha nos dar o dom do silêncio, o dom da mansidão, o dom da alegria. Pedimos a Santa Bernadette que nos coloque no coração de Nossa Senhora. Para que ela possa cuidar de nós com muito zelo, com muito amor. Que ela possa nos colocar no colo. Que ela possa nos ajudar em todas as nossas necessidades. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era um princípio, agora e sempre. Amém. Na décima estação, pedimos o Imaculado Coração de Maria. Que nos apresente ao Deus Altíssimo. Que ela nos leve agora a mim, a você que está do outro lado. E nos coloque no coração de Jesus. Nas tuas chagas ensanguentadas. Que ela nos apresente ao teu Filho. Para que ele possa vir e ouvir as nossas prezes. Ou ouvir os nossos gritos. Os nossos rumores. Que ele venha cuidar de cada um de nós. Que ele venha nos curar. Nos libertar. Nos transformar. Nos conduzir. Nos orientar. Nos dar o espírito de obediência. Jesus venha. Jesus venha. 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 Através de Nossa Senhora. Venha habitar em nós, Espírito Santo. Pela intercessão de Nossa Senhora. Ela que é a mãe. Ela que dentro do teu ventre foi visitar Isabel. Foi a primeira a receber o Espírito Santo de Deus. E João Batista pulou no teu ventre de alegria. Porque o Espírito Santo de Deus chegou. Venha ser portadora do Espírito Santo de Deus na nossa vida, Nossa Senhora. Venha nos colocar no coração do teu filho imaculado. Mesmo com as nossas misérias, com as nossas fraquezas, com as nossas impurezas. Com tantos pecados, Nossa Senhora, que nós temos. Mas interceda para que nós possamos ser filhos melhores. Que nós possamos ser verdadeiros filhos obedientes. Assim como teu filho foi obediente. Na missão que ele teve. E não o momento que ele não largou a cruz dele. Venha nos ajudar a carregar nossas cruzes. Venha interceder por nós nessa manhã, Nossa Senhora. Nos dá a vitória. Que nós sejamos vitoriosos pela tua intercessão. Que seja uma porção a mais. Que seja uma porção a mais. Uma porção redobrada do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Com o seu auxílio. Com a tua intercessão de mãe. Interceda, Nossa Senhora, por nós. Nos apresente o coração de Jesus nessa manhã. E nos ajude. Nos ajude a ser obediente. A ouvir a voz de Deus. Nos dá a sensibilidade de sentir a presença do teu filho. De sentir que ele está conosco. Só nos esperando. Só esperando o nosso sim. Nos ajuda. Nos ajuda a ser obediente e perseverante nessa manhã. Interceda por cada um de nós. Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era um princípio, agora e em sempre. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando este vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vão ver. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos nas promessas de Cristo. Amém. Glorificado seja nosso Deus por este momento de oração. Bendito seja, louvado seja, engrandecido seja o teu nome. Jesus, obrigada, meu Deus, por esta manhã. Por mais um dia poder estar diante da tua graça, da tua misericórdia, da tua bondade, da tua unção. Bendito seja, Jesus, louvado seja, engrandecido seja o teu nome. Na minha vida e pela vida de cada uma dessas pessoas, Senhor. Que está ouvindo a tua palavra nesse momento. Que o Senhor possa abençoar a cada um de vocês. Que ele possa adentrar no coração de vocês. Que ele possa dar a cura, a libertação, a transformação. E entrar com todas as providências necessárias na vida de cada um. De cada um nessa manhã. Que o Espírito Santo de Deus possa te conduzir. Possa te orientar. Possa te dar sabedoria e discernimento. E derramar todos os dons do Espírito Santo na vida de cada um de vocês. Que invocar o nome dele. E de querer, de coração contrito, está na presença dele. Um grande beijo. Fiquem na paz de Jesus. Tenham um dia santo e abençoado. Pelo poder do Espírito Santo de Deus. Que o amor de Nossa Senhora da primavera. Possa trazer uma nova primavera para a tua vida. Para a tua casa e pela tua família. Fiquem na paz de Jesus.